Então, a primeira coisa que você vai precisar para a faculdade é um fichário ou então um caderno. Eu não me adaptei muito com fichário, então eu acho que nos próximos semestres eu vou usar caderno mesmo. Outro ponto essencial são os livros. E os livros você não precisa necessariamente comprar, você pode pegar emprestado da biblioteca ou então ler por PDF mesmo. E também tem o jaleco, que é essencial, a gente sempre usa nas aulas práticas. E nessa malinha eu levo todos os meus instrumentos que eu usei boa parte desse semestre nas aulas práticas de simbiologia. Primeiro eu tenho o meu esteto, que ele é da Lichmann, ele é nessa cor de plum, meio roxo escuro. E ele é um classic 3, o que é suficiente para estudantes. E o próximo item é o esfigma manômetro, para ferir pressão. Também tem esse diapasão, que ele é importante para testar audição, sensibilidade vibratória e assim vai. Outra coisa que eu usei é um martelo de Badinsky, que serve para ver os reflexos. Também tem os abaixadores de língua, que é para examinar a garganta e a boca do paciente. Eu uso esse de madeira, que eu acho mais ecológico. Então também tem esse instrumento que eu acabei não usando muito, que foi o oxímetro. Ver a saturação de oxigênio, pulso e tudo mais. Também tem esse otoscópio, que é para examinar a orelha do paciente. Essa fita métrica é importante para algumas coisas, como medir a circunferência abdominal, ver a circunferência do braço, medir algumas outras coisas necessárias. Também tem essa lanterna, ela é boa para ver o reflexo fotomotor da pupila, examinar também a boca, o nariz. Várias situações essa lanterna pode ser útil. E tem esse termômetro também, que ele não é de mercúrio, mas ele funciona como se fosse um termômetro de mercúrio, mas é um material ecológico. E por último temos o oftalmoscópio, que eu não aprendi a usar direito, porque aparentemente para poder usar esse aparelho bem tem que dilatar a pupila do paciente. E isso a gente não fazia muito, isso é mais feito na oftalmo. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para eu ter esses materiais. Os instrumentos médicos são bem caros. Então, várias pessoas me doaram e gentilmente me deram esses instrumentos. Então, muito obrigada a todos que contribuíram de verdade, do fundo do coração. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.